Novas medidas foram anunciadas durante a entrevista coletiva. O prefeito admitiu que reabrir o comércio foi um erro, que agravou a pandemia do novo coronavírus em Caxias. Do dia que nós abrimos o comércio para cá, nós tivemos uma curva acentuada em torno de cinco vezes a mais do que nós tínhamos na data da abertura. O novo decreto estabelece o fechamento do comércio não essencial por 11 dias. Bancos e agências lotéricas estarão fechadas quinta e sexta-feira desta semana, devido à antecipação dos feriados municipais de 1º de agosto, adesão de Caxias à Independência do Brasil, e 4 de outubro, dia de São Francisco. O novo decreto prevê também uma fiscalização mais intensa das agências bancárias e do comércio considerado essencial. A medida é para evitar aglomeração de pessoas. O retorno das atividades será gradativo. De 9 a 10 de julho, bancos, casas lotéricas e comércio não essencial permanecerão fechados. 13 de julho será a reabertura dos serviços bancários. Dia 19 de julho, reabertura do comércio considerado não essencial. Nossa equipe foi às ruas saber a opinião da população. Rapaz, tem que fechar, porque cada vez mais está aumentando, né? Você abre o comércio para piorar cada vez mais, e aí ninguém sabe o que pode acontecer, né? De um dia para o outro, com uma semana, com um mês, né? Aí eu concordaria de fechar. É, porque também as lojas estão tudo abrindo, aí você tem que fechar para diminuir os casos, né? Seria melhor fechar, né? Eu acho que tem muita gente na rua. Tem gente demais. Supermercados, farmácias, comércios de alimentos e outros estabelecimentos essenciais continuam funcionando e devem cobrar o uso de máscara por clientes e funcionários e o distanciamento seguro entre as pessoas.